Salve consumidores! Sim, esse é o Poco X3 Made in India, isso mesmo. Como é que é produção? Não tem NFC e... Não tem NFC? Eu já vou te falar, mas depois da vinheta! Sim, meus caros consumidores, esse é o Poco X3 Made in India que não vem com NFC. Mas as diferenças entre ele e a versão com NFC, já já a gente te explica. Eu sei que você deve estar pensando também assim... Ah, eu queria ver o Poco X3 Pro, com aquele Snapdragon top lá. Ah, eu queria ver o Poco F3, que tem AMOLED. Mas o nosso teto aqui são R$2.000. E não tem jeito. Se você for comprar aqui no Brasil, né? Sem falar em importação, respeito quem quer importar. Sim, você pode conseguir esses aparelhos mais tops por menos de R$2.000. Tem que dar sorte, às vezes, da taxa não ser alta, do frete não ser longo. Nada contra, eu não tô te desencorajando. Mas, pra você que quer ficar mais seguro, comprar aqui no Brasil, chegar rapidinho... Essa é a opção custo-benefício, meu caro consumidor. Não tem jeito. Porque se você for escolher os outros aqui no Brasil, você vai pagar bem mais de R$2.000. Então, ó, vamos parar com essa conversa. Eu vou ser honesto, tá? Que, ó, ele já tá aberto sim, mas nós vamos fazer um unboxing só pra te mostrar os acessórios. A gente tá há pouquinho tempo com ele, mas já dá pra ter noção de algumas coisas. Nós vamos destrinchar ele aqui agora. Vamos começar? Abrindo, a começar por essa caixa, que tem diferença, né? Que tá aqui escrito Made in India, a caixa é diferente. Vamos abrir essa caixa, vamos fazer essa coisa aqui bem dinâmica, bem tranquila. Aqueles acessórios básicos que a gente acha legal, que a Xiaomi tá trazendo sempre. Olha que legal. Capinha. Manual, básico. Capinha. Essa não é aquela capinha que a gente gosta, né? Eu trouxe aqui outro exemplo. Eu já comprei outra capinha que tem essas bordas mais reforçadas, tá? Eu prefiro particularmente com essas bordas reforçadas. Mas, já veio uma capinha. A gente acha legal. Não vamos achar ruim, não. Além disso, tem aqui o acessório pra você acessar a gavetinha do chip, que é mista, né? Você pode aumentar a memória interna. Aqui nós temos o nosso querido Poco. Olha, rapaz. Aí, olha só. Bonitão, hein? Vamos falar aqui, daqui a pouquinho, mais sobre ele. Conteúdo da caixa. Vamos focar na caixa. Carregador. Olha o tamanho desse carregador. E são 33 watts, ok? Mas, como você pode ver, esse Poco Mr. Indie aqui, não é pro nosso país aqui essa parada. Então, eu já te adianto aqui, ó. Vamos precisar de adaptador. Não vem nele, tá, galera? Esse adaptador foi comprado separadamente. Inclusive, esse Poco X3 aqui pode ter sido resultado do início de uma parceria nova do canal, hein? Nós que já somos parceiros do Magalu e da Amazon BR, tem parceiro novo vindo aí. Fique ligado no Tec Incrível pra você descobrir quem são os novos parceiros do Tec Incrível. Cabo USB-C. Bom, pra gente que tem experiência aqui, ó. Mi 8 Lite, Redmi Note 9S. Mesmo tamanho de cabo pra todos. É o mesmo padrão aqui de acabamento, né? Um acabamento muito bom. É um cabo bem reforçado. Ele é tipo C? Tipo C. Nunca tinha visto um carregador assim de celular. É da mesma marca, mas os outros que a gente conhece, tanto do Mi 8 quanto do Redmi, não são laranja. Não sei se é alguma referência. Bom, na caixa aqui não tem mais nada. Cá estamos! Vamos analisar o corpo desse Poco X3. Eu vou começar pela essa parte traseira aqui, tá? Vamos mostrar essa parte traseira. Ela é de plástico. E eu vou adiantar uma coisa pra vocês. Por mais que tenha pouco tempo que eu esteja com ele. A saída dele é estéreo, tá? As de som. Saídas de som são estéreo. É uma caixinha do lado de cá. Você já aproveita e vê que tem a entrada do USB-C. E tem saída 3.5 milímetros! Ah, moleque! Isso sim. Isso sim é ótimo, né? Eu que vim do Mi 8 Lite, você que tá saindo do iPhone da vida aí, que precisa de adaptador, que isso é bem chato. Você tem que carregar várias coisas. Por exemplo, eu não podia carregar o meu Mi 8 Lite e escutar ao mesmo tempo com o fone plugado, porque era a mesma saída. Aqui do outro lado, aqui na parte de cima, seria a outra caixinha, né? Esse estéreo aqui, essa foi a minha impressão. Primeiro, se você coloca um som um pouco alto, esse plástico aqui atrás, ele vibra. E você sente a vibração do plástico. Diferente, por exemplo, do 9S, que se eu não me engano é vidro ou alumínio, não sei, acho que é vidro. Me corrijam aí nos comentários. E ele, você não sente tanto essa vibração. Então eu achei estranho isso. Ô Xiaomi, eu sei que você tava querendo entregar mais qualidade aqui, né? Um bicho mais potente pra jogar, fazer alguma coisa, um intermediário tão legal. Então a gente vai te perdoar. Mas saiba disso, ele tem essa vibração. Eu não sei se é exclusivo dessa unidade. Conta pra nós aí se o seu Poco X3 também vibra esse plástico. Deste outro lado aqui, nós temos o sensor de digital, que é igual do 9S, diferente daqueles que é aqui atrás, ó. Você só, pá, colocou o dedinho, ele desbloqueia. É legal, é até mais prático esse negócio. Você vai e coloca o dedo assim, bem legal. Botões de volume, podemos ver aqui do lado também. E desse lado aqui, eu vou abrir e vou mostrar pra vocês a gavetinha do chip. É, porque senão... Ai, tecnologia incrível! Não mostrou os acessórios. Não, vou mostrar aqui, ó. Gavetinha mista. Ó, tá aqui. Essa é a gavetinha dele. Essa gavetinha que eu acabei de mostrar pra vocês, você pode, por exemplo, expandir a memória dele, né? Em até 256GB. Ou pode usar outro chip também. Aí ele fica dual chip. Legal, fica a seu critério. Bom, mostrado isso, vamos falar sobre essa tela aqui. Olha o tamanho dessa tela, de 6.67 polegadas. Além dessa tela enorme aqui, que nós vamos falar sobre ela. Ela é Full HD, proteção Gorilla Glass 5. O Full HD dela é um pouquinho mais do que o Full HD. Gorilla Glass 5 de proteção, pra você ficar tranquilão contra aqueles riscos, botar o celular no bolso. E aqui, um detalhe interessante. Ele é um celular pesado, cara. Ele pesa mais de 200 gramas. Eu que saí do Mi 8 Lite, que tinha lá 170 gramas mais ou menos, eu senti o peso dele. Eu gostei do sensor dele do lado aqui, bem ágil. Essa tela, apesar de não ser uma AMOLED, tá? Ela tem uma resolução legal. Ela se dá bem, sim, na claridade. A gente consegue enxergar bacana. A cereja do bolo dessa tela aqui, são os 120 Hz de atualização. Então, assim, ele é extremamente fluido. Lembrando que, ó, o toque dele é muito rápido. O tempo de resposta são 240 Hz de tempo de resposta. Então, assim, ele é muito fluido. Tá? Então, essa tela não é AMOLED? Vamos resumir aí. Ela não é AMOLED, mas ela compensa com esses 120 Hz. Já vou te adiantar o seguinte. Ele te cobra por esses 120 Hz. Cobra como? Bateria, meu cara. Então, você tem a opção de usar ele em 60 Hz e vai dar uma economizada na bateria. E quando você for assistir alguma coisa top ou jogar alguma coisa top, aí você ativa os 120 Hz. Dessa forma, você vai salvar um pouquinho a bateria. Nós vamos falar mais sobre ela daqui a pouco. Vamos falar, então, sobre o sistema operacional que vem no Poco X3, tá? Ele vem com a MIUI bem atual, né? A MIUI da geração 12 e da versão 12. Pra frente um pouquinho. Essa unidade tá com o Android 10. É claro que a gente esperava o Android 11. Eu já li algumas notícias, tá? Vai chegar, sim. E aí já começa a entrar numa diferença entre ele e o NFC. Não tô fazendo um comparativo super direto, mas evidenciando as diferenças. O que me disseram aí nas correntes tecnológicas é que o Poco X3 China, né? O global da China, a versão NFC, recebe as atualizações primeiro do que esse aqui, tá? Então, você tem um atraso no recebimento da atualização do Android e provavelmente de alguns aplicativos também. É uma desvantagem. Mas calma lá, não vamos condenar ele ainda não. Depois a gente fala mais sobre isso. Adentrando ao hardware deste monstro da Xiaomi, ele vem com o Qualcomm Snapdragon 732G. O mesmo que equipa o Redmi Note 9S. Inclusive, vai ter comparativo dele sim. Aguarde aí que a gente vai fazer, beleza? Esse Snapdragon, é claro que a gente fica querendo aquele da série 800, né? Aqueles chipsets mais novos. Mas tá de bom tamanho. É um ótimo conjunto. Aqui aliado com 6GB de RAM. Ok? Existe versão de 8GB? Sim, aquele cara hardcore, que é muita memória RAM, multitarefa ao extremo. Existe. Mas essa versão com 6GB e 128GB de armazenamento interno, já falando sobre armazenamento, é um ótimo conjunto. Então, pra você que quer jogar, vai usufruir bastante dessa configuração boa. Boa demais. Vou adiantar o seguinte pra você, consumidor. Eu tive pouco tempo pra testar, tá? O jogo que eu mais testei foi o LOL Wild Rifts. Deixa aqui nos comentários se você quiser ver um vídeo só sobre jogos, só pra gente analisar o desempenho deles, tá? Sobre os 120Hz, né? Que a gente quer almejar mais FPS, né? 120Hz, 120 FPS. No caso do LOL, se você quiser rodar nas taxas mais altas, duas coisas. Primeiro que o jogo não liberou, não sei porquê, ele não liberou a opção de 120 FPS. Eu tive que fazer uma gambiarra, tive que gugar, baixar um arquivo e colocar aqui. Eu vou até deixar na descrição aqui o link do vídeo que eu aprendi a fazer a gambiarra lá, de fazer o LOL liberar os 120Hz. Liberado os 120Hz, você não vai ver ele rodar 120 o tempo inteiro, né? Em alguns momentos ali de teamfight ali, que dá muito detalhe na tela, ele cai do 120. Então, quanto mais você abaixar a resolução, baixar os detalhes dele, mais estável ele fica acima dos 100 FPS. Mas não fez muita diferença, tá? Eu coloquei ele com um gráfico melhorzinho. Ele se comporta muito parecido. Você ganha pouco FPS. Mas se você for focar em performance e tempo de resposta, baixa os gráficos que ele te entrega mais frames por segundo. Bom, ditas as especificações do hardware do Poco X3, vamos falar sobre essa câmera? Olha que câmera bonita, cara. Eu até vou confessar pra vocês que em vídeo, quando a gente foi pesquisar sobre esse telefone, ver as imagens, a gente não acha ele tão bonito assim, sabe? Mas quando a gente pegou ele, realmente ele tem um charme. Ele é bonito, essa cor aqui é legal. E essa câmera aqui eu vou explicar pra vocês. Você está vendo imagens agora, tá? De um material que a gente produziu com essa câmera. Eu vou te explicar aqui, ó. Dos quatro sensores, que é uma quad câmera, o sensor principal tem 64 megapixels, o sensor ultra-wide de 13 megapixels, um de profundidade de 2 megapixels e um macro de 2 megapixels. E a selfie são 20 megapixels. Muito bem. Pra você produzir bastante foto aí, tirar selfie, gravar vídeo. Grava vídeo em 4K, em 30fps. Tem muita função legal. Beleza? Dá pra se aproveitar bastante da câmera do Poco X3. Bateria, consumidores. Combustível. Agora sim. Agora a gente vai começar a conversar sobre aquela diferença e falar da Índia, da versão indiana do Poco X3. Essa, pra mim, é a principal diferença, inclusive foi o que fez a gente escolher por essa versão pra trazer pro canal, tá? A versão do Poco X3 sem NFC, que é essa que a gente tá gravando, tem 6.000 mAh de bateria. E a versão Poco X3 NFC tem 5.160 mAh. Então percebam o seguinte, tirando aquela parte de receber atualizações de forma mais devagar, essa é a troca, consumidor. Você acha que vale a pena? Você acha que vale a pena trocar o NFC por quase 1.000 mAh de bateria? Pois é. Nada contra quem usa o NFC, muito legal, é uma tecnologia muito interessante. Mas particularmente, eu ainda não uso com frequência. E como a gente tem outros dispositivos que podem ser usados com essa função, e esse telefone a gente comprou pra testar o desempenho e tudo mais, eu optei por esta versão. Fora que ela é mais barata do que a NFC, né? A versão com NFC tá batendo aí na casa dos 2.000, 1.900, 1.800. A versão 128. A versão de 64 tá na casa dos 1.700. Inclusive, nós vamos deixar links pra você comprar com segurança aqui na descrição. Beleza? Então é o seguinte, o indiano tem mais bateria. Então eu poderia pegar o chinês lá, global também, que ia ter um NFC que eu nunca ia usar e ia ter menos bateria. Então eu optei por esse. Eu acho que vale a pena. Mas isso é de cada um. Às vezes você é muito ligado na função do NFC, gosta, já tem o costume de usar, você vai no outro. E não que o outro tenha menos bateria. A bateria dele também vai durar bastante. E vou te contar um detalhe sobre a bateria também, por mais que tenha pouco tempo de uso. O 120 Hz, lembra que eu falei no começo? Essa tela de 120 Hz faz diferença no consumo sim. Então, se você usa ele a 120 Hz com um brilho lá no alto e joga muito, a bateria dele vai drenar. É claro que vai durar um dia. Óbvio que vai durar até mais de um dia. Mas se você jogar muito e fizer o teste de botar ele em 120 Hz, depois botar ele em 60, você vai ver que em 60 ele vai consumir menos bateria. Então fica assim o critério. A estratégia que eu estou usando é aqui, ó. Vai jogar, vai ver alguma coisa legal? Coloca o 120 Hz. Parou de usar? Desliga. Assim você ganha bateria e ganha mais uns ciclos de bateria. Eu falei tanto sobre bateria. Mas tem um vídeo só sobre bateria no canal Tecnologia Incrível aqui, ó. Vou deixar o card pra vocês. Assiste lá que você vai entender por que eu estou fazendo tanta questão de economizar bateria. Beleza? Bom, então é isso meus queridos consumidores. Esse foi o Poco X3, meio em Índia, tá? Você acha que vale a pena? Depois dessas especificações todas, tem a troca do NFC por mais bateria. Deixa aí nos comentários. Vamos interagir. Então ficamos por aqui. Falou! Tchau! 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 Tchau!